Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa, o final de uma grande ideia. Hoje é com muito prazer que eu chamo mais um amigo, um companheiro daí da internet, que nós nos conhecemos já há muitos anos e a história dele é sensacional, um vencedor também, um lutador. Hoje nós teremos a presença da nossa, a honra de tê-lo, um bate-papo com o Leandro Santos, ele é CEO da Leal 2i e também sócio na Infativa. Ele é um grande amigo, um grande empreendedor. Leandro, seja bem-vindo, é um prazer ter você e compartilhar a sua ideia e a sua história com o nosso público. Seja bem-vindo, Leandro. Valeu, André, muito obrigado. Obrigado pelo convite, tá? É uma honra, a gente fez uma parceria um tempo atrás e a gente se desconectou e agora você vem com esse convite. Eu falei, poxa, claro, fica à vontade. Principalmente se for para impulsionar outras pessoas a fazer o que a gente fez, né? É isso aí. Esse é o nosso intuito desse programa. Leandro, o intuito do programa é olhar e conversar com você que está aqui, olhando para nós na tela. Eu não sei o horário que você está falando, que você está nos vendo, né? O horário que você está assistindo esse nosso programa. Eu não sei de onde você está falando, de onde você está agora, o que você está fazendo. Mas o intuito do nosso programa é mostrar histórias de pessoas que tiveram uma ideia, colocaram em prática e hoje vivem dessa ideia. Tem o seu sustento, da sua família, ou em muitos casos não estão ainda, nem conseguiram ainda ter o resultado que espera, mas estão vivendo a experiência de ter um negócio próprio e viver dessa ideia. Leandro, muito obrigado de novo. E conta um pouquinho para nós o que, da sua trajetória profissional, como você começou, aonde você teve esse start de empreender, de montar a sua empresa. Pronto, perfeito. Assim, eu estou nessa jornada aí do, vamos dizer assim, do digital, desde 2015. 2015, mas um pouco antes, eu sempre trabalhei no tradicional, fui funcionário, sempre fui funcionário. E, assim, algo me dizia que eu precisava fazer algo mais. E eu sempre me dedicava 100% ou até mais nas empresas que eu trabalhava. E só ganhava aquele valor, só ficava com aquele valor. Ou seja, a minha vida, até 2015, sempre foi a mesma coisa, passando necessidade de pagar as contas. Só que eu tinha, eu queria algo mais do que simplesmente isso. Na verdade, assim, até a migração do offline para o digital, a migração de sair do tradicional para o seu próprio negócio, foi até uma tragédia, né? O que aconteceu, o que me fez decidir, foi uma tragédia. Eu já queimava isso no meu coração há muito tempo, eu já botei vários negócios que não deram certo, mas um certo sinistro aconteceu para que eu decida que, a partir de hoje, eu não trabalho mais com CLT, eu não trabalho mais com os outros. E aí eu decidi ir e colocar meu negócio, e aí foi quando eu conheci o digital. Nossa, que legal. Desculpa te cortar, é interessante esse seu ponto, porque, assim, quem está no CLT, quem tem um salário fixo, e nada contra também quem tem essa opção, porque empreender gera riscos, gera você correr maiores riscos, né? Porque, afinal de contas, você não tem o seu salário garantido no final do mês, porque você está empreendendo, você está... Muitas vezes você se preocupa mais em pagar os seus colaboradores, os seus fornecedores, os impostos, para depois você ver o que sobra, deixa uma parte para a empresa e se paga também. E até você chegar a esse ponto, demora. E muitas vezes você tem uma tragédia, você é empurrado para essa opção, acaba não sendo a opção. Você, não, eu não tenho opção, eu tenho que fazer isso, porque senão eu não pago as contas no final do ano, no final do mês, né? E chega no final do ano, fica aquela bola de neve, não dá. Então, muitas pessoas, você que está nos assistindo agora, e acabou de perder o emprego, deixou de ter algum ganho, perdeu o aluguel, aquela coisa que era garantida, não pense você que o mundo acabou. Você também pode empreender, você pode montar o seu negócio, independente do que for. Você pode ter uma ideia, identificar a oportunidade, assim como você, Leandro. Fala para mim como foi essa sua transição. Você foi colocado nessa posição para você montar o seu negócio, então, né? É, na verdade, assim, um dos funcionários, eu cheguei a um certo ponto na empresa que eu cheguei ao último cargo que a empresa tinha. Então, um dos funcionários me agrediu fisicamente. E me ameaçou, e etc. Então, nesse momento, eu decidi não continuar a CLT. Por quê? Porque, de acordo com o que aconteceu, foi que ele continuou na empresa, quer dizer, foi demitido, ganhou todos os tempos dele, e eu continuei lá na empresa. Ou seja, não valorizou o funcionário que eu fui ao longo do tempo. Na verdade, quando eu saí, eu acreditava que quem mais se valorizava era eu do que a própria empresa no próprio Leandro. E quando eu fui para o digital, eu fui porque, assim, eu era sincero para você, quando eu saí da empresa, eu montei negócios, eu montei loja física, eu montei sorveteria, montei vários negócios, até eu decidi que, poxa, por que não pegar um pouco da minha habilidade técnica e ensinar outras pessoas, e ajudar outras pessoas? Foi quando eu descobri, o digital estava começando a dar aquele bolo, começando a se apropriar. A internet impulsiona novos negócios, né? E eu descobri isso, e quando eu descobri isso, eu falei, cara, eu preciso estudar, eu preciso entrar nesse meio. Foi aí que veio várias ideias, vários negócios do digital nasceram, surgiram, eu coloquei em prática, deram errado, coloquei em prática outras, mudei de estratégia, mas desistir, até então, não, né? Então, não tem a possibilidade de desistência. Esse é o principal, né? Mas desistir nunca. Quando você monta um negócio, você tem mais ou menos uma ideia do que você vai fazer, mas você vai tentando, tentando, e você falou, várias ideias vão surgindo, você vai colocando em prática. Eu acho interessante você falar da internet hoje, porque relativamente a internet ainda, muita gente tem resistência à internet, achar de golpe, fala de muitas oportunidades, existem muita coisa que falam que é um dinheiro fácil, né? E, pelo visto, como você está falando, fácil não é, né? Não, não, fácil, fácil não é, não. Porque, até você chegar na simplicidade, é simples, não é fácil. Até você chegar na simplicidade, você dormiu pouco, você investiu, e se você não tem o que investir, você se conectou com outras pessoas, você precisou trocar serviço, isso eu estou dizendo na minha história, tá? Você precisou trocar serviço com outra pessoa para conseguir uma habilidade que você precisava para a sua ideia da continuidade. Então, assim, não é fácil. Depois que você entende, depois que você começa, eu não vou dizer nem colher resultado, porque eu digo, assim, que os resultados, os meus resultados, só vieram após cada microtransformação que eu fiz na vida de alguém. Que sensacional. Então, eu me propôs o seguinte, quando eu descobri, claro que no começo eu buscava dinheiro, eu buscava pagar minhas contas, eu buscava tudo isso, mas quando eu descobri que o dinheiro, o pagamento de conta, a melhora de vida, só ia vir de quanto mais, hoje eu entendo que é, quanto mais problema eu resolvo, eu ajudo a resolver, mais resultado eu tenho. E quanto mais complexos os problemas, tem um, eu não sei qual é o escritor que fala, não sei se eu vi isso na internet, que quanto mais problemas você resolve, mais oportunidades você tem de ser remunerado por isso. E quanto mais os problemas são complexos, maiores são seus resultados. Todo mundo fala de high ticket, ticket alto, as pessoas pagam mais, porque você resolve problemas complexos. E agora fala uma coisa para mim, você disse que começou com negócio físico, você era CLT, foi para negócios físicos, tentou negócios físicos, e fala para mim um pouco da internet, essa situação que não é fácil, mas eu tenho uma dúvida, eu tenho alguns negócios na internet, tenho negócios físicos, e no seu íntimo, para você, a internet, qual é a maior vantagem de você conseguir montar um negócio, atuar na internet e ser remunerado para isso? Eu acho que a maior vantagem de você levar qualquer negócio para a internet, qualquer negócio, são dois pontos, velocidade em gerar resultado, e custo baixo. Entendi. Às vezes até zero de dinheiro, porque tempo é investimento, as horas que você dedica ali fazendo algo, ou até estudando, é um tipo de investimento. Mas o dinheiro em si, você indo, levando qualquer negócio para o digital, muitas das vezes, você consegue começar, executando, com zero investimento. Se você fala, é impossível começar, zero investimento, não é, porque hoje, até, ganhando o que eu já ganho, tendo os negócios, o que eu tenho hoje, eu já começo com o negócio, zero real. Entendi. Claro que quando eu quero uma velocidade, eu faço um investimento, para dar velocidade nos resultados. É claro que quando a gente fala de zero investimento, você tem que ter no mínimo ali, um celular, para você fazer uma gravação, ou acompanhar um produto. Se tiver um computador, um notebook, isso ajuda, né? É, isso ajuda. Ferramenta, a ferramenta, ela não é a causa, a ferramenta não é o tudo, a ferramenta só é, a ferramenta, é o meio, para você fazer o que tem que ser feito. E vou dizer para você, André, o que acontece? Eu, quando eu comecei no digital, meu celular era tão ruim, tão ruim, que eu, quando eu, eu fui fazer os meus negócios, eu fui até as pessoas, tá? Eu fui até as empresas locais, presencial, claro, isso na minha região, eu comecei por perto, comecei com o mercado, onde eu faço compra, comecei com a pessoa, que queria ir para o digital, que já tinha a sua ferramenta, que já tinha o seu celular, tá? Então, eu fui fazendo muita, por exemplo, meu cabelo, hoje, eu corto meu cabelo hoje, com uma permuta que eu fiz, no digital, ok, em 2020, ou seja, em 2020 para cá, em 2020 para cá, não é só dinheiro, não é só dinheiro que você recebe, você falou uma coisa legal, permuta, você troca o seu trabalho, o seu conhecimento, às vezes por um serviço, e você já está tendo, isso já é uma economia para você, Já é uma forma de pagamento. E eu digo isso, claro que hoje, hoje não é, permuta para mim, para o meu negócio, não é uma prioridade, vamos dizer assim, mas, às vezes eu conheço um cliente, que tem tanto paixão, tanta vontade de querer, fazer o negócio dele acontecer, que eu vou dizer o seguinte, por exemplo, agora mesmo, eu estou reformando lá a empresa, eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar de tinta, eu vou precisar disso aqui, eu vou ter que comprar de qualquer jeito, vou fazer essa permuta, que a gente faz o trabalho, então, isso ajuda, claro, na minha economia, e também eu ajudo outras pessoas, a fazer o que tem que ser feito no digital. É, trocar o conhecimento, por algum produto, isso é fundamental também, até para alavancar o seu negócio, você não tem dinheiro, para investir, injetar no negócio, se você tem um conhecimento, que você pode prestar para alguém, e isso dá um retorno, para o seu negócio crescer, para a sua empresa, aumentar de tamanho, ou atingir novos públicos, isso é sensacional, porque, entre aspas, é o que você falou, nem todo negócio, inicia-se, com a necessidade de dinheiro, necessariamente, você pode entrar com o seu conhecimento, então, isso que você falou, é muito interessante falar, para você que está nos ouvindo, esse nosso bate-papo, muitas vezes, você presta serviços gratuitos, e você fala, vou fazer de graça, mas nem tudo que você faz de graça, você não está tendo resultado, eu costumo dizer, Leandro, que tudo na vida, tem o resultado, você nunca perde, ou você tem o resultado financeiro, ou você ganha, uma experiência nova, seja positiva, ou negativa, e esse negativo, também é positivo, porque você encontrou, uma possibilidade, de não, isso aqui eu não vou fazer mais, você ganhou uma experiência, então, não sendo redundante, como pode ser negativo, que é positivo, existem coisas, como aconteceu na sua vida, Leandro, que você perdeu, e foi obrigado a se ver empreendendo, existem coisas que acontecem na nossa vida, que para nós, é uma coisa negativa, mas tudo na vida, tem um lado positivo, depende da forma, como você enxerga o problema, existem pessoas, que você pode estar nos assistindo, achando que perdeu a vida, perdi o meu emprego, perdi uma poupança, perdi o dinheiro, investi na bolsa, do dia para a noite, meu dinheiro não vale nada, mas você ainda tem o conhecimento, você é uma pessoa perfeita, tem o discernimento, você pode colocar a sua ideia em prática, e fazer acontecer, e às vezes é isso que você precisa, para explodir, para transformar vidas, transformar a vida de outras pessoas, quem sabe, você que não está nos assistindo, você não pode ser um grande empresário no futuro, e ajudar a alimentar novas famílias, pense nisso, assim como você Leandro, Leandro, qual a sua maior satisfação hoje, dentro da sua empresa, eu não sei você, mas para mim, é quando eu tenho a possibilidade, de contratar um pai de família, que não teve oportunidade, de empreender, ele não, eu quero ficar no CLT, e você olhar e falar, não, eu estou ajudando a alimentar uma família, isso para mim, é o meu propósito, quanto mais famílias, os meus negócios, puderem alimentar, eu estarei satisfeito. André, você falou um ponto bem interessante aí, porque assim, lá no nosso negócio físico, a gente tem um propósito que é o seguinte, é a da empresa, a manter os seus negócios funcionando, e caminhar junto no crescimento, porque assim, a gente trabalha, o nosso perfil de cliente é empresa, hoje eu trabalho para empresa, para empreendedores, e quando eu falo assim de empreendedores, eu estou falando de uma pessoa, que ajuda várias vidas, várias famílias, com uma oportunidade de emprego, aquelas pessoas que não tiveram, ou não querem, o empreender, o sair do CLT, não vou dizer nem o empreender, mas o sair do CLT, não tem nada demais nisso também, Leandro, porque existem pessoas que querem estabilidade, e o empreender, é você correr risco, não tem estabilidade, você aplica o seu conhecimento, aplica o seu dinheiro, aplica tempo, sem ter a certeza que amanhã ou depois, você vai continuar tendo o mesmo resultado, por isso você tem sempre que inovar, buscar, está sempre antenado ao mercado, o que está acontecendo, para você ter, estar sempre à frente, e tendo novas ideias, e aplicando para ter novos resultados, um exemplo que a gente sempre fala, aquelas indústrias que eram da máquina fotográfica antiga, até hoje mesmo, eu fui numa escola que tinha lá a máquina de datilografia, e isso ficou no passado, nós temos o teclado hoje do celular que está aqui, não existe mais aula de datilografia, quem fica no passado, tem que sempre, tende a acabar, você tem que estar sempre inovando, e essa sua experiência, fala para nós, de estar prestando serviço para essas empresas, e ajudando a manter aqueles empregos, como você lida com isso? Pronto, assim, eu fico, às vezes, quando um cliente cancela com a gente, e o motivo é, eu vou precisar, recentemente mesmo, mês passado mesmo, uma cliente cancelou com a gente, porque está reduzindo o custo, que provavelmente vai fechar o negócio dela, e eu fico, eu fico, assim, a gente, a decepção é tão grande, que assim, é o objetivo, quando a gente, ou, quando eu escuto isso, eu falo assim, o que a gente pode fazer para te ajudar? Eu posso colocar o sistema aí, porque eu trabalho com o sistema, tá? Eu deixo o sistema aí, durante três meses, seis meses, até você se levantar, e etc. Porque o propósito não é o sistema lá, o propósito é fazer com que o negócio dela continue, então, quando esse, eu digo, eu digo, quando ele pede, porque assim, o ponto negativo, quando o cliente dizer, decide, eu quero o seu serviço, eu quero o seu produto, o seu produto vai me ajudar, e quando começa a ajudar, cara, eu fico feliz, quando eu visito o cliente, a gente, a linha propósito, quando eu faço uma reunião de fechamento, eu sou comercial também, eu sou gerente comercial lá da empresa, quando ele faz a reunião de fechamento, e eu escuto o cara dizer assim, olha, eu preciso disso, 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 e quando eu sinto, eu vejo que a minha equipe, o meu negócio, pode ajudar ela a continuar e a crescer, cara, eu vou dizer assim, eu não vou dizer que foi, eu vou comparar, com uma notícia que eu descobri que eu ia ser pai, nossa, eu não vou dizer que foi a mesma coisa, mas assim, só aquela satisfação de algo, de dever cumprido, de tipo, poxa, algo que eu constru, algo que eu estou fazendo, fazendo o que eu fiz, que eu indiquei, que eu ajudei, que eu orientei, está crescendo? isso é maravilhoso, você prestar o serviço, da mesma forma, quando você presta um serviço, e o cliente sai da sua empresa, seja com produto, ou um acesso, ou realmente a apreciação de serviço em si, quando você vê o cliente adquirindo aquele produto, confiando em você, confiando na sua posição, confiando na sua empresa, e realmente tendo resultados depois disso, isso não tem preço, é a hora que você fala, não, dever cumprido, não é isso? senso de dever cumprido, e o que eu vejo da internet, como você falou, quando a gente vai para a internet, você consegue atingir um número maior de pessoas, um número maior de clientes, automaticamente, o seu, por exemplo, um pouco antes da pandemia, muitas empresas, elas eram, tinham aquele receio da internet, poxa, tem muito golpe, até ouvia-se falar que você comprava um produto na internet, ia receber um tijolo dentro da embalagem, isso é praxe do mercado, hoje já tenho amigos, que não vai mais nas lojas físicas, elas compram, via internet, e esperam chegar na sua casa, porque eles falam, o tempo que eu vou perdendo no shopping, já compro aqui, chega na minha casa, eu não tenho mais aquela preocupação de estacionar o carro, pegar trânsito, principalmente quem está nas grandes metrópoles, então, hoje, o que eu vejo é que a internet, você pode atingir um público que você nem imaginava que iria atingir, nós tivemos aqui, no nosso programa, até a Karine, que é uma empreendedora também, e ela estava falando que tem clientes dela, como ela dá cursos online, no exterior, na Alemanha, então, quando nós ouvimos dizer, que uma pessoa na Alemanha, ela estaria pagando, um curso, e fazendo esse curso online, aqui no Brasil, a internet se aproxima demais, e se você souber, não ficar, ao invés de ficar passando o tempo, vendo o Instagram, Facebook, as redes sociais, e transformar esse tempo, um tempo de qualidade, para trazer resultado para você, eu tenho certeza que você vai ter muito mais sucesso, não é isso, Leandro? Com certeza, com certeza, você falou com um ponto aí, de alcance, de mais pessoas, etc, assim, antes de 2019, o nosso negócio, a loja física, hoje, eu só tinha, 100%, 100%, não, 90% da minha carteira, era só cliente local, depois de 2020, 2021, quando as coisas começaram a voltar, 22, o motacinho, hoje, a gente já está em 7 estados, que sensacional, a gente conseguiu, com o digital, a gente conseguiu fazer, o nosso negócio é um negócio mais local, é um negócio que precisa do comercial ir, do técnico fazer essa ação, e depois disso, pronto, beleza, mas a gente, depois da, vamos dizer assim, da aproximação do digital, com o nosso negócio, a gente de hoje, está em 7 estados, mais a Bahia, né? Sensacional, você tem que cidade hoje? Hoje, em Feira de Santana, na Bahia. Que sensacional, olha só, como nós estamos falando, utilizando a internet, para mostrar a sua história, e falando como, já é um exemplo claro, imagina se nós tivéssemos que, programar essa sua entrevista, nós estamos em São Paulo, você vir até aqui, esse tempo, não, nós estamos passando, dedicando um pouco do nosso tempo, com você que está nos assistindo, para mostrar para você, que você também pode empreender, usar as ferramentas, que você tem, à sua disposição, para viver o seu sonho, seja na internet, seja no negócio físico, que tem alguns negócios, que são 100% físicos, não tem como, ah, eu vou montar uma estratégia, de lavagem de carro, não, você vai, a sua, o seu lavar rápido, tem que ser no local físico, mas nada impede, de você montar um curso, de quem quer, montar um lava rápido, como fazer a gestão, de um lava rápido, você põe isso, para vender na internet, às vezes, a sua história, o que você está fazendo hoje, pode ser o diferencial, das pessoas do amanhã, então pense nisso, você também, pense, e é que às vezes, aquilo que você está fazendo, no físico, pode ser trazido, para o digital, e atingir um público, que você jamais imaginou, assim como nós estamos falando, com você, agora, aí onde você está, você não está nos vendo, você aqui fisicamente, mas você está nos vendo, através da internet, a hora que você quiser, no momento que você quiser, então, esse, é um pulo que, como falam, né Leandro, é o pulo do gato, é você fazer mais, utilizando aquilo, que você já vai fazer, no seu dia a dia, para ajudar, a transformar pessoas, e você ser remunerado, para isso, a internet, ela pulveriza muito, eu costumo dizer, que, é 100% exponencial, e o que é ser exponencial, você fazer, da onde que você está, e atingir um público, que você jamais sonhou, é só saber, a técnica certa, certo Leandro? Correto, não é fácil não, mas é simples, não, é simples, o simples que dá certo, Leandro, e fala para mim, quais foram os cursos, que você fez, para atuar na internet, hoje? Os cursos, eu sempre vim, de uma, de uma história, na minha vida, na área de tecnologia, sempre gostei, da área de tecnologia, então, entender do computador, para mim, como eu já entendia, foi simples, mas assim, falando do digital, eu precisei, tomar curso de, vamos dizer, para você, que assim, muitos dos cursos, que eu tomei, de habilidade técnica, foi até parceria, mas eu precisei, mais da habilidade, vamos dizer assim, de, é, o curso que eu tomei, antes, do, 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 do expert, o, o, como ser, um expert, como falar, em, em público, como se comunicar, tá, isso para mim, foi importante, o outro curso, foi a parte, de ferramentas, eu precisei entender, de ferramentas, mas eu vou dizer, sério para você, André, o curso, o curso que eu decidi tomar, foi baseado em um problema, de alguém. Que sensacional, e o legal que você está falando, eu te provoquei a isso, porque, tem muitas, muitos empreendedores, eu sei da sua história, que você, igual você falou, eu não precisei de curso, eu me baseei no problema, do meu cliente, e eu fui, buscar estratégias, para resolver esse problema, e eu tenho certeza, que hoje, há muito tempo atrás, eu vi hoje, para dividir com você, que está nos assistindo, hoje eu fui numa escola, numa biblioteca, que ainda tinha enciclopédia Barça, coisa que eu era moleque, eu ficava lá folhando, para fazer os cursos, os trabalhos da escola, hoje você tem o Google, você tem o YouTube, aquilo que você se propor a estudar, você tem todos os cursos ali, de graça, você não precisa gastar, como o Leandro falou, você não precisa começar, está investindo dinheiro, busque as soluções, do seu cliente, entenda, como você pode ajudar, porque você vai dedicar, o seu tempo, aprender em como resolver, preste o serviço, para um, seja de graça, você pegou a experiência, você multiplica, para outros clientes, correto Leandro? Exato, exato, e deixa eu te falar, você falou, em uma situação bem, bem atual, para a gente, no nosso negócio, que é que, um dos nossos clientes, precisou de um, de um aplicativo, para acompanhar, a sua movimentação, da onde ele estiver, só que, a nossa solução, não tinha, falei assim, poxa, vamos desenvolver, esse aplicativo, hoje, saiu o primeiro projeto, do aplicativo, mas isso foi baseado, em uma necessidade, de um cliente, só que, tem demanda, porque, eu tenho uma carteira, de cliente na mão, e a maioria, desses clientes, tem o mesmo problema, vamos dizer assim, eu vou, eu vou, eu vou resolver, esse problema, consequentemente, eu monetizo. E vai oferecer, para os seus outros clientes, nossa Leandro, o nosso papo, é tão, o nosso papo, é tão legal, é tão gostoso, de falar, que passa tão rápido, e a gente já está, chegando ao final, do nosso programa, e quando a gente, está chegando no final, eu tenho, por, já é uma tradição nossa, tá, de perguntar para o entrevistado, o nome do nosso programa, para você, qual o final de uma grande ideia? Qual o final de uma grande ideia? Eu vou dizer para você, que é o começo, de um propósito. Sensacional. Porque assim, toda ideia, uma grande ideia, só, ela, só, ela só é uma grande ideia, quando ela sai do âmbito, da ideia. Então, na execução, na prática, e todas as ideias, provavelmente, vai resolver a dor de alguém, é para resolver a dor de alguém. Então, é o começo de um, é o começo de um propósito. Podemos dizer que é o começo de uma nova vida. Exato, pronto. Sensacional, Leandro. Fala para mim, suas redes sociais, como o nosso público pode, pode entrar em contato com você, aonde que eles te encontram. Pronto. Ó, hoje, hoje vocês vão me encontrar só no Instagram, tá? Que é o leandrosantos2i, vocês me encontram lá hoje. Mas a gente está iniciando, está reformando lá, nossa loja física, para a gente fazer um estúdio, onde a gente vai entregar bastante conteúdo, para ajudar, os empreendedores, a continuar, nessa jornada de ferramentas. É uma ideia, que saiu do âmbito de ideia, para um negócio, para a Inílio, no propósito. Maravilha. Leandro, mais uma vez, muito obrigado, por estar dividindo a sua história conosco, com o nosso público. Obrigado a você, que ficou até agora, está assistindo o nosso programa. Continue, nos siga nas redes sociais, aí, aqui na TV Circuito. Tenho que só agradecer, a sua dedicação, ao seu tempo, ao nosso programa. E Leandro, de novo, que Deus abençoe, que dê muito sucesso, ainda mais para você, e que possamos juntos, ajudar o nosso pessoal, ao brasileiro, que quer empreender, você que quer empreender, você também pode. Assim como eu empreendo, assim como o Leandro empreende, aqui, assim como todos os donos de empresas, os empresários, esses empreendedores, você também pode ser o dono do seu negócio, e ajudar, e construir, não ajudar a construir, a construir um negócio sólido, de qualidade, e que entregue muito para quem precisa, e resolva grandes problemas. Um forte abraço, desejo que Deus abençoe a todos, e Leandro, de novo, pela terceira vez, muito obrigado. Obrigado. Nada, obrigado a você, e conte comigo, se precisando, pode chamar. Muito obrigado. Um forte abraço, fiquem com Deus, e até o próximo programa.